Oi, pessoal! Eu sou o Henrique e hoje eu estou aqui com o Ramilson e o João Pedro porque hoje nós vamos fazer um desafio aqui na Donzinho, pessoal. Hoje nós vamos ver quem faz o melhor milkshake. Então, bora pro vídeo! E, pessoal, já coloca aí nos comentários pra quem você tá torcendo. Pra mim ou para o Ramilson. Mãe, olha quem tem aqui. Me dá um. Ai, Henrique. Mãe, eu quero uma ovelhinha. Tá bom, depois. Olha que linda, gente. Tem até copinho. Olha isso. Tem bem meio. Esse aqui é azul e verde. Tem um sorvete também. Agora o Henrique já tá prontinho. Olha, gente. Coloquei toca, o boné e o meu apental. Gente, gostaram? O Ramilson também. É, toquei a mental. E também, pessoal, já escolhemos os milkshakes que a gente vai fazer. Então, vamos mostrar. Qual é que você vai fazer? O meu agora vai ser de ninho com Nutella. Ué, já mudou? Mudei, gente. Eu ia fazer o de limão. Só que eu vou fazer de ninho com Nutella agora. Tá, e você? Eu quero fazer o de morango. O de morango, é. Aqui. Esse aqui. Esse, pra ver de morango. Pra ver de morango. Então, vamos começar? Gente, vai ficar bom, viu? Vamos ver qual eu vou achar melhor? Só que eu vou ganhar. Não, eu vou ganhar, gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o de 500. 500. 500. Gente, eu amei essa ideia de trabalhar aqui, tá? Eu acho que a gente podia trabalhar de verdade, né? É. O que que a senhora acha, mãe? Tá contratando aqui, é? Tá contratando, viu? Ó. Ih, mais uma conta de novo. Mas você vai comer ou você vai trabalhar? É, quem ganhar vai ser contratado. Então tá. Vamos começar. Você vai ter ninho com Nutella? Ninho com Nutella. Vamos começar com ninho. Pode pegar. Esse aqui é sorvete de ninho? Não, esse é brigadeiro de ninho. Que delícia. Cadeiro, feito aqui no donzinho mesmo. Aí, o que que a gente faz? Aí, você vai passar lá no fundo pra cima. Deixa eu passar pra te mostrar. Ah, tá. Você vai. Ó, gente, como é que é? Pegar. Aí, ó. Você vai passar só lá no fundo, tá vendo? Ah, olha que delícia. Aí, quem tem prática é outra coisa. Ó, gostei. Posso continuar? É, Nutella. Você vai passar do meio pra cima. Ah, tá. Do meio pra cima. Nutella. Ó. Meu Deus do céu. Do meio. Henrique, sem bagunça. A gente tá começando a fazer bagunça ali. Meu Deus do céu. Não, a gente tá funcionando. É, ó. Daqui a pouco a moça vai te mandar embora. Gente, tá dando certo. Tá dando certo. Tá exagerando, não, ele? Não. É, não. Tá ótimo. Tá ótimo. Ó, a gente tem que economizar, né? Senão o chefe reclama, gente. Tô brincando. Tá, vai. Tá bom. Tá bom. Ó, olha como ficou bom, gente. Ótimo. É uma alegria. Você vai passar o palmeio de morango, né? É. Você vai passar a brigadeira de ninho na parte que ele passou na Nutella. Do meio pra cima. Entendi. Vamos ver se o Ramiz sabe. É embaixo. Com delicadeza. Então, eu sou muito delicado. Não tem nada delicado aí. Aqui nós... Aqui... Ramiz, que que é isso? Que ele não pode... Sem miséria. É, sem miséria. É, porque aqui tem que... O cliente tem que sair daqui satisfeito com o produto da Donzinha. É, faz sentido, gente. Olha que delícia. Olha só. Olha só. Eu vou querer experimentar do do Ramiz também, tá, gente? A gente não tem dó de recheio, não. E agora o seu? A gente vai ver de morango. Nossa, esse é o copo que fica geladinho, né? Olha, Ramiz, já é o seu. O seu, você vai colocar um pouquinho de morango. Pode colocar. Tomeu? Isso. É, morango, gente. Olha que desse. Aqui já tem que ser pouco pra não ficar tão muito doce, né? Deixa eu ver. Olha aí. Acho que deu. É uma concha? Acho que tá bom, viu? Tá. Agora o seu, você vai só colocar um pouquinho de Nutella aí dentro, que não é um sabor a mais, né? É. Olha o frio. Vamos jogar aí dentro. Gente, agora eu vou pôr Nutella aqui dentro. Não sei quanto que deu. Mas tá bom. Não é que ela gosta? Aí, ó. Vamos pôr sorvete. Agora é a parte do sorvete? Isso. Esse sorvete é de qual sabor? Olha isso, gente. Tá igual o dos fast food. Não, mas eu vou querer só de bauminha. Você vai ter bauminha também? Pode colocar aí. Vamos ver quem vai fazer o melhor sorvete, gente. Eu, é claro. Agora, gente, agora que é a hora de misturar, gente. Como é que é o nome disso aí? É o Mixer. Mixer. Olha! Olha, ele vai misturando. Gente, olha isso. Tá bem misturadinho. Tá gostando? Gente, tô adorando. Vamos ver o rameu que você vir, adora. Pode colocar mais, quer fazer? Olha que maravilha. Claro. Olha. Agora vamos bater? Meu Deus. Tá fazendo outro. Olha, gente, deu certo. Gente, tá colocando mais. Meu Deus. Vamos botar o copo. Meu Deus. Agora encheu. Ah, tá. Eu que vou experimentar pra ver qual que fica o melhor, hein? Cada um experimenta o seu. Eu sou a juíza. Por enquanto, Rami, o salinho é o Henrique que tá mexendo. Henrique não pode mexer. Gente, olha os ingredientes que tem. Esse aqui é biscoito maizinho, né? Esse aqui é frutazinho. Meu Deus do céu. Peraí. Esse aqui é maracujá. Ai, maracujá. Olha. Meu maracujá. Limão. Limão? Só o brigadeiro de linho e o brigadeiro de colher. O que que é isso? Esse é franguesa. Ai, gente, tem até franguesa. Então vamos terminar? Vamos. De Nutella tem que fazer a bordinha, gente. Meu Deus, que tanto de Nutella. Aqui é bem caprichada, hein? Nossa, eu gosto, gente, de Nutella. Ah, você gosta de tudo. É porque coloca de baunilha, sorvete de baunilha, pra não ficar apesado. Aí agora o leite linho. Ó, gente, vamos ver se vai dar certo. Ó. A gente pega. Já que a Rami quer desastrada. Ó. Aí eu vou fazer um agrado pra jurada. Que isso? Que isso, Henrique? Nada. É um G. Tá vendo? Nossa senhora. Graziele. Uhum. Agora é só limpar a bordinha deles de novo. Vai limpar a bordinha. E aí, tá gostando? Sim. Não, não é pra comer. Agora não terminou, não. Você tá comendo? Não, não. Tô com muita vontade. Tô com muita vontade. Ó, agora o do Ramiz vai finalizar com leite em pó e a calda de morango. Leite em pó e a calda de morango. Gente, acho que o meu vai ficar mais gostoso, hein? Gente, eu acho que o meu tá mais gostoso, viu? Será? Sim. Finalizamos e agora vamos pegar pra nossa jurada. Quem vai ser a jurada? Eu. Ela vai comer os dois? Claro. Deixa eu amar tudo. Pera aí. Eu como o seu, você come o meu. Hoje? Não. Olha aqui, Henrique. Deixa eu ver o seu. O seu é de Nutella, né? Olha só. Vamos ver. E o do Ramiz é de morango. Torta de morango. Muito obrigada, viu, moça? Obrigada. Volta em sempre. Pode deixar. Agora eu vou experimentar. Aqui. Vamos ver qual melhor. O que eu já ia melhor? Não, ela vai provar o meu primeiro. Não, não. Vai. Gente, os dois vão estar maravilhosos. Mas você vai ter que botar qual que é o melhor, né, mãe? Que isso, mãe? Muito bom. Muito bom, gente. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e já comenta aí qual que ficou melhor. Então é isso. Beijos. Tchau. Tchau.